Levanta suas mãos para os céus, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, estou diante de um povo vencedor, um povo que vence na graça, na graça de Deus. Oh, ah, Espírito Santo, até peço, esqueci de avisar, você que trouxe o celular, confira ele, por favor. Pastor, já desliguei, já coloquei no modo avião, então continue adorando, continue orando. Oh, vem como fogo, oh, sopra, sopra o vento do Teu Espírito, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Incendeia, eu incendeia o nosso meio, nós precisamos, meu Pai, de um reavivamento, Corações quebrantados, corações, meu Pai, que tenham prazer de se render aos Teus pés. Oh, vidas que tenham prazer, meu Pai, de abrir o coração e confessar o Senhor como Salvador. Oh, aleluia. Isso é o Teu momento, a Tua oportunidade, vai se achegando. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. E seba o nosso louvor, Senhor Jesus. E eu navegarei No oceano do Espírito No oceano do Espírito, declare Levante a sua voz como o coral, e ali adorarei Levante a sua voz como o coral, e ali adorarei Ao Deus do meu amor Levante suas mãos o mais alto para os céus Declara Espírito, 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 cante Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em pendecostes Vem como em pendecostes E encha-me de novo Oh, Espírito, Espírito, declare Espírito Espírito Que desce como um fogo Vem sobre a minha vida, Pai Vem sobre a minha vida E encha-me de novo Eu adorarei, declare Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Isso, mais uma vez no fundo do seu coração Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito 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 Que desce como um fogo Vem como em pendecostes Vem como em pendecostes Vem como em pendecostes Espírito 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 Oh, aleluia Que desce como um fogo Vem sobre a minha vida, Pai Vem sobre a minha vida, Pai Vem sobre a minha vida, Pai Isso, isso, vem para perto Vem sobre a minha vida, Pai Vem sobre a minha vida Espírito 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 Que desce como um fogo Vem como em vinte e dois, aleluia Vem como em vinte e dois Receba, receba mais, receba mais Receba mais, receba mais Amém, amém com a sua voz Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem sobre a minha vida Vem sobre a minha vida Vem sobre a minha vida E deixa-me de novo Senhor Jesus nosso, muito obrigado, Pai Por essa oportunidade em nossa vida Oh, aleluia, aleluia Que gratidão poder estar aqui, meu Pai Junto de Ti com o Teu povo Na congregação dos poderosos Exaltando o Teu santo nome Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Incendeia Jesus, incendeia este lugar Diga Senhor, muito obrigado Pela Tua presença No nosso meio E vamos aplaudir bem forte O nosso Rei Aleluia Oh, glória a Deus Amém Tome o seu assento, igreja Por favor, fique com vontade Em nome de Jesus Mais uma vez Só peça atenção que você Coloque o seu celular no modo avião Ou desligue ele, por favor Pra não tocar na hora do culto Em nome de Jesus, tá bom? Nosso diretor vai passar uma vinheta Com os testemunhos, milagres De campanhas que o Pastor James teve recentemente E logo em seguida Com muita alegria no coração Receberemos o nosso Pastor Para a glória de Deus Amém, povo de Deus Vamos aplaudir mais uma vez O nosso Senhor Diretor, posso votar, por favor Quem anda com Cristo